Minha dívida era R$25.000, eu vou pagar R$5.742,50 Cara, R$20.000 de desconto Desenrola, bate, bate, bate e invadiu Graças a fixo Deu tudo certo, gente, obrigada Obrigada O meu nome é Maria do Carmo, mas todo mundo me conhece como Carminha Eu sou enfermeira Eu venho de uma família muito humilde do interior, lá do Maranhão Meus pais têm oito filhos e nunca teve condição de dar estudo pra gente Eu consegui realizar um sonho através do FIES Eu sempre tive o maior prazer de pagar Mas depois que meu pai adoeceu, foi nessa época que as coisas apertaram Que eu parei de pagar o FIES Mas graças a Deus, veio aí o programa da renegociação do FIES E eu estou aqui hoje pra fazer essa conclusão, assim, muito feliz Vai me deixar mais leve Vai me deixar mais tranquila Uma dignidade que a gente tem, né? De manter as coisas tudo certo E hoje eu fecho um ciclo Esse aqui, eu faço questão de colocar aqui na parede É porque toda vez que eu acordo Eu consigo olhar e lembrar toda a minha trajetória E ao dormir, eu olho e dou graça pelas conquistas que eu consegui Eu acredito muito que esses programas que o governo dá Ele dá o caminho das pedras pra gente E a gente tem que abraçar isso e seguir E a gente tem que abraçar isso e ir para a minha trajetória E a gente tem que abraçar isso e ir para a minha trajetória E a gente tem que abraçar isso e ir para a minha trajetória E a gente tem que abraçar isso e ir para a minha trajetória E a gente tem que abraçar isso e ir para a minha trajetória